Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET. Tô com o Tô Adão e com o Mike. Dá um oi, pessoal. Salve aí. Mano, hoje eu tô aqui com 1.000 dólares e 1.000 bônus points e hoje a gente vai abrir muitas caixas no CSGONET aqui. E, mano, vamos começar aqui. Eu vou dar a primeira caixa de bônus points e depois eu vou passar aí pro pessoal dar a caixa. Eu vou começar com operations, mano. Vamos abrir 1.000 bônus points de operations e vamos ver o que vem pra gente. Operations é uma caixa bem top aqui, velho. Normalmente tá vindo coisa muito boa nela. Vamos ver se hoje a gente dá sorte. Cara, masterpiece, core market aberration. Ó, 217, cara. Cara, não tá ruim. 300 bônus points por 200 dólares não tá ruim, não. Tem muita skin azul nela, né? Tem muita skin azul. Tá. 279, cara. Bom de novo. E 5 rápido agora. Ah, meu Deus. Olha lá. Nossa. Mano, essa caixa aqui, pessoal... Tamo no profit já, cara. Não tem como sair do prejuízo mais. Tamo com 1.500 dólares no inventário. Cara, mano, o bônus points tá muito bom, cara. Agora tá muito fácil de ganhar bônus points. E o bônus points tá dando muito profit, cara. Essa ataliação do bônus points foi a melhor ataliação que já teve no CSB até hoje, cara. Quem tá participando das operações, eventos aí, fazendo bônus points, tá profitando muito, cara. Tamo aqui, ó. Tem 22 aqui, bônus case. Vamos ver. Cardiac. 3.4, tá? Aqui não foi tão bom. Porém, ainda tem 7 aqui, ó. Dá pra pegar a monesia aqui, o maionese, ó. 3 dele, ó. 3 maionese. Olha, quase, véi. Tá bom, cara? Olha lá. Com 1.000 bônus points a gente fez 1.400 dólares, cara. Tamo no profit já com uma M9 no inventário. Vai, Mike. Calma. É, vai. Xanqueiro logo é uma M9. Cyberpunk lá, ó. 10. Quantas? Dezinha. 10 Cyberpunk. Bora. Redline. Hair Loom. 15. 41. Profit. Pode não, Cal. Dez. Lula. 10 Lula. Que risada. Vamos ver. Poseidon. Fósfora, que interessante. Essa desert que nunca ganhei. Faz certo. Faz muito tempo que não bota os caras. Olha a fade, meu Deus do céu. F. Meu. Calma, Mike. É, Elon Musk ali, a 5 dela. 5 Elon Musk aqui? É. 5 Elon Musk. 1V. Twitch Reborn. A Cimó. A Cimó. A Cimó. M9. Eu achava que era bonito. Cara, talvez tenha sido Profit. 50. Não. Prejuízo. Não. Deixa eu ver aqui agora. Vou abrir 410. 4 iPhone. Baixou de preço. Dá promoção. Né? iPhone e promoção são duas palavras que não combinam Não mesmo 28... É, parece que eu consegui um bônus pagou Qual tá, Dom? Abre... 5 Clubhouse 70 dólares Cara, tem muitos... Nenhuma dessas skins dessa caixa te interessa muito Solitais Luva, aí ó Pagou? Tá bom, cara É... Essa luva aqui tá barata pra caramba e pagou Profit, vai, Profit é Profit Qual, Mike? Essa daí que tá o... Dominique Toretto aí 20 centavos? Não, não, não Ah, 20 centavos ali, aquela do coração ali ó De quatro... Do lado Do lado, essa Dez? É, daí dá Aí o Willian quer abrir 400 dólares, 20 centavos Nossa, é o pior migode, faz tempo que eu não vejo essa daqui Nossa, essa daí... Essa aí... É, essa aí eu... Tem uma vez que eu vi quando eu tava na K A Bitcoin, cadê a Bitcoin? Em 2016 quando eu vier 4 dólares Bitcoin a 4 dólares, Bitcoin a 4 dólares já fez sucesso, cara Uma clipzinha Uma dopla Hum... É, 4 dólares e meio mesmo, mais uma de 4 85... Ah... Tirando o bônus ali, pavou Agora foi mesmo Falta, então Deixa eu ver Abre Abre... Dez dessa Digo aí ó Embaixo, essa Essa? Uhum A Digo virada saci Dormungandr... Hum... Não 20 dólares É, pagou Praticamente Tira no bônus qual, Mike? Corvette 10 Covert Isso Cara... Wheel de Lotus, só 8 mil dólar, essa K aqui Ela... Só subiu, né? É um milagre que caiu Essa K aqui, ia cair de preço Ela subiu Ó... Golden Coil Chantikos 22... 35... Cara... Tirando o bônus ali Ficou ali elas por elas 28 dólares Vamos finalizar aqui Abrindo a win? Só pra... Finalizar Vai que, né? Meu amigo Nossa Hoje foi história Meu Deus Quase, mano Quase veio duas ainda, tá? Quase Quase Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma 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 Calma